Quando você sorri Pra esquecer e revelar Nosso beijo, certas intenções Quando me percebi, inocência Um olhar já não basta mais Cala pra não mentir, finge que sente Eu me perco nas curvas do sol Pra viver e revelar Nosso beijo, novas intenções Então verá que o amor bateu Quero estar do seu lado e cantar Que o amor bateu Pelas tardes azuis de verão O amor bateu Quando me percebi, inocência Um olhar já não basta mais Cala pra não mentir, finge que sente Eu me perco nas curvas do sol Pra viver e revelar Nosso beijo Que o amor bateu Eu me perco nas curvas do sol O amor bateu Pelas tardes azuis de verão O amor bateu De todo mundo Pelas tardes azuis de verão O amor bateu